Fala pessoal, beleza? Salve, salve! É nóis, vambora da produção numa live de hoje aonde nós vamos abordar o seguinte tema é uma dúvida que eu recebo com muita frequência que é sobre qual a quantidade certa de água para colocar na massa do bloco. Quanto de água que eu coloco na massa do bloco? Como é que eu sei se a massa está boa, Walson? Se está no ponto, se ela não está molhada demais, se ela não está seca demais como que eu faço para saber? Então nós vamos falar sobre isso na nossa live de hoje mas, primeiro, antes de nós começarmos como de costume, eu gostaria, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os meus seguidores, o pessoal que está comigo lá no YouTube porque nós batemos hoje, hoje, exclusivamente hoje nós batemos 39 mil inscritos no nosso canal do YouTube então, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo 39 mil inscritos, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal! Já tem uma pessoa perguntando aqui se o traço do bloco é o mesmo da laje não, é totalmente diferente traço do bloco é uma coisa, traço da laje é outra coisa totalmente diferente totalmente diferente então nós vamos falar sobre isso pessoal, é o seguinte vocês estão me ouvindo bem? já vai no campo de comentários aqui preciso saber de vocês se vocês estão me escutando bem o áudio está chegando, beleza, aí para vocês? está chegando bem aí o áudio? o lance é o seguinte internet aqui minha está ruim hoje vamos lá beleza pessoal, é o seguinte vocês precisam entender que quando vai fazer bloco de concreto primeira coisa cada premoldado tem o seu traço primeira coisa o traço para se fazer o bloco de concreto é uma coisa o traço para se fazer a canaleta às vezes muda também pode ser outro traço então, é o seguinte meus cachorros estão estão desorientados aqui vamos lá para a gente poder concentrar aqui na nossa live o traço para fazer a laje é outro traço o traço para fazer os blocos é outro poste de concreto pode variar traço para fazer pavers é outro traço traço para fazer coborbós cada premoldado tem o seu tipo de traço depende como que você quer atingir a resistência do seu premoldado se você quer ele mais bem acabado mais liso, mais aparente concreto de laje é totalmente diferente de concreto de bloco de massa de bloco e se tratando no traço do bloco vamos falar do bloco específico bloco e paver porque são parecidos os traços que vai mudar um pouco às vezes a dosagem de cimento porque no paver costuma-se gastar mais cimento do que no bloco certo? então, tem algumas técnicas para você saber pessoal, é o seguinte pau na máquina traço do bloco e o paver é parecido o paver costuma gastar um pouco mais de cimento até aí tudo bem se você passar uma massa muito molhada para fazer o bloco geralmente massa molhada demais você vai perceber que na tábua do bloco aparece um escorrido fica ali escorrido na tábua do bloco aquilo ali não é bom está lavando o cimento está jogando o cimento fora é muito mole e a massa mole demais tem outro problema o que é o problema? quando você passa a massa mole demais você vai perceber que vai demorar para descer na máquina para encher a forma para encher a forma você vai perceber que demora para descer a máquina está vibrando está movimentando o carrinho mas a massa às vezes empelota porque ela está molhada demais ela demora a descer massa molhada demais e a hora que prensa a massa do bloco você vai perceber que quando a massa está molhada demais aparece um escorrido na parede na tábua do bloco fica um escorrido então está molhado demais isso não é bom já o ponto quando a massa ela é seca massa seca para descer e fazer o preenchimento do molde o preenchimento da forma é rápido geralmente quem trabalha no ritmo de tarefa eles preferem passar massa seca de vez em quando a gente tem que estar orientando a nossa equipe de produção para não deixar passar massa seca massa seca o bloco fica fraco o bloco trinca o bloco esfarela então é ruim massa seca você tem que encontrar então o ponto ideal o ponto de equilíbrio onde a massa nem fica molhada demais nem fica seca demais e existem algumas técnicas na prática ali no campo para você avaliar se a massa está boa está ruim se está molhada se está seca primeira coisa eu já mostrei isso lá na prática mas eu vou explicar aqui teoricamente ok a gente não está na fábrica agora mas depois na fábrica eu explico lá qualquer dia eu posto um story faço um vídeo mostrando isso na verdade eu já fiz está no meu canal do youtube tem lá isso aí vocês podem procurar lá massa seca massa molhada como saber o ponto da massa tem lá no meu youtube inclusive se inscreve lá porque hoje nós batemos 39 mil inscritos estou muito feliz por isso qual que é as técnicas que a gente usa ali na prática primeira coisa para você saber se a massa ela está no ponto ideal pega a massa depois que você fez a massa do bloco pega ela ali na betoneira no misturador no caixote do bloco ali pega a massa e faz um bolinho técnica do bolinho aperta o bolinho faz a massa aperta ela se a massa fizer um bolinho e ela começar ela não se une ela esfarinha você aperta o bolinho o bolinho não junta ele não vira o bolinho fica esfarinhando isso quer dizer que a massa está seca porque se a massa tiver no ponto bom de umidade ela dá liga ela se junta quando você aperta a massa ela faz um bolinho se ela faz um bolinho está bom de umidade só que aí para saber se está molhada demais se a massa estiver molhada demais a hora que você apertar fazer o bolinho ela vai sujar a sua mão se estiver sujando a sua mão lambrecano de cimento aquele negócio é porque a massa está molhada demais isso é um teste ali da prática do campo então o que vocês vão fazer pegou a massa do bloco teste pode fazer lá na sua produção batata isso aqui pega a massa do bloco aperta ela se ela fez bolinho e não esfarinhou não desmanchou está boa a umidade dela se ela fez bolinho mas sujou a sua mão tem água demais ela tem que fazer o bolinho e não pode desmanchar e ela não pode também chegar ao ponto de sujar a sua mão de cimento de lambrecar a sua mão de cimento porque ela está molhada demais então esse é o ponto ideal da massa quantos litros de água não tem como falar não é 10 litros é 15 litros depende do seu traço depende dos seus equipamentos depende dos seus agregados tem agregado que precisa de mais água tem agregado que precisa de menos água mas o que você precisa entender o principal fator que vocês precisam entender pega a massa faz o bolinho se ela fez o bolinho e não desmanchou está bom se ela fez o bolinho e não sujou a sua mão ela também não está molhada demais se ela desmanchar é porque ela está seca se ela sujar a sua mão lambrecar a sua mão de cimento é porque ela está molhada demais é um teste prático agora outra coisa que dá para você fazer também pega a massa você faz o bolinho você pode pegar esse bolinho e raspar ele na chapa ali da máquina da caçamba do tambor você pode raspar e aí você vai fazer o seguinte se ela você vê que ela deu acabamento deu liga ali nas partículas é outro fator que dá para você observar se a massa ela está bacana legal né então assim são umas técnicas na prática e eu vou fazer o seguinte você que está me assistindo aqui amanhã eu vou mostrar isso na prática tá bom fica ligado nos meus stories galera do youtube vai lá me segue no instagram porque amanhã eu vou mostrar isso que eu estou falando tudo isso que eu estou falando aqui eu vou mostrar na prática amanhã lá na empresa lá na fábrica beleza aí fica show para a gente poder dar produção junto beleza show que bom que vocês estão gostando pessoal então é isso de uma maneira resumida para vocês poderem entender é isso fez a massa vocês entenderam conseguiu entender pessoal deixa aqui no comentário aqui ó cadê o comentário aqui para eu saber se vocês estão entendendo isso que eu estou falando estão conseguindo entender digita aqui no comentário aqui embaixo recapitulando recapitulando fez bolinho não desmanchou e não sujou a mão o ponto da massa está bom se fez bolinho e desmanchou o bolinho não está dando liga ali não está dando compacidade não está se ajeitando ali se está desmanchando o bolinho massa seca se o bolinho está sujando a sua mão se o bolinho está sujando a sua mão a massa está molhada demais outra coisa pega o bolinho e raspa na chapa ali você vai ver como está dando o acabamento ali da massa se ela também está legal se ela está dando um bom fechamento pegou essas dicas aí anota essa parada e amanhã nós vamos mostrar isso na prática fechou? agradeço a participação de todo mundo valeu pessoal quem está chegando agora na live eu vou postar essa live eu vou postar essa live no Instagram quem está chegando agora na live aqui eu vou postar essa live no Instagram para vocês verem ela do início vou postar agora vou fechar a live agora e vou postar ela nas minhas redes sociais e caso você está vendo agora você vai poder ver ela do início obrigado pessoal bora da produção quero ver todo mundo dando produção botando a empresa de vocês para voar para voar o ano o ano que vem de 2022 tem uma perspectiva muito boa para o mercado da construção civil para os micro e pequenos empresários que trabalhar direito fazer produto de qualidade atender bem os seus clientes fazer entrega pontual você vai voar junto comigo quero ver todo mundo voando junto comigo manda foguetinho aqui manda o foguetinho aqui embaixo quero saber quem vai voar junto comigo quem vai voar junto comigo esse resto de ano agora mas principalmente 2022 vamos voar junto foguetinho pessoal muito obrigado a participação de todos live objetiva no tema que a gente abordou aqui que era o o nosso tema aqui que é o tema de quantidade da água do bolo beleza vamos para cima tocar o terror foguetinho foguete não dá ré isso aí Michel foguete não dá ré Michel abraço galera obrigado a participação de todo mundo e bora da produção valeu e bora da produção e bora da produção e bora da produção